Vamos fazer mais um simulado de conhecimentos pedagógicos. São 10 questões comentadas de diferentes concursos com vários temas da área da pedagogia. Papel e caneta na mão e, é claro, você pode baixar o PDF com essas questões e muitos materiais complementares que vão ajudar demais nos seus estudos. Se você está estudando para concurso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum simulado aqui do canal, que tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar na sua aprovação. E a primeira questão vem do cargo de coordenador pedagógico da Prefeitura de Paulínia 2021 pela FGV. As opções a seguir apresentam contribuições das novas tecnologias da informação para a prática pedagógica, à exceção de uma, a Sinalia. Ele quer a alternativa errada. Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas. Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam compreensão. Bom, então olha só. Lá no PDF tem material complementar sobre a questão de tecnologias da informação, metodologias ativas. Isso vai ajudar muito nos seus estudos. Então, primeiro, minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Bom, não foi exatamente o que nós vivenciamos no momento da pandemia? Então, a utilização de tecnologias da informação, principalmente internet, uso de tablet, celular, notebook, enfim. Ele quer a alternativa errada. Então, minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, como a que nós passamos, está correto. Expandir a aprendizagem formal também está correto. Só ver a quantidade de cursos EAD que nós temos, principalmente para nós, que somos da área da educação, do ensino superior. Tornando mais eficiente o controle de tarefas. Será que controlar as tarefas é uma contribuição da tecnologia, da informação para a prática pedagógica? Pode até ser. Mas será que esse é o grande objetivo? Vamos deixar de lado. Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. O que são esses interesses vocacionais? Interesse por afinidade de tema. Então, eu curto muito matemática. Eu vou entrar em grupos de WhatsApp de matemática. Eu vou entrar em fóruns de discussão de matemática. Canais do YouTube de matemática. E a mesma coisa para diferentes áreas de interesses. Criando diferentes comunidades de estudantes. Então, essa também está correta. Melhorar a aprendizagem dos estudantes com deficiências físicas. Diminuindo as distâncias sociais. Ok. Uma das contribuições da tecnologia é justamente diminuir essas distâncias sociais. E contribui muito, inclusive, para aqueles que têm deficiência física. Dificuldade de locomoção. Ajuda muito a questão da tecnologia. Então, essa também está correta. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão? Sim, sem dúvida. O uso da tecnologia vai além da sala de aula. Indo além da sala de aula, eu vou levar a aprendizagem para outros ambientes que vão maximizar a compreensão. Que tipo de ambiente? Ora, eu posso fazer uso da tecnologia em diferentes ambientes físicos e diferentes ambientes virtuais. Então, a alternativa que não se enquadra nessa questão da contribuição pedagógica, você já, adivinha ou não, né? Você já sabe qual que é. Então, nós temos aqui a alternativa B de bola. Gostou dessa questão? Essa primeira questão, tranquila, para aquecer os motores. Não se esqueça do seu like. Seu like é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a alternativa correta. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas? Decorre da participação coletiva da comunidade que, conjuntamente, elabora o marco legal, independente dos poderes públicos. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Bom, essa questão também é uma questão simples. É uma questão de interpretação para você que estuda aqui os simulados do canal e sabe o que é o projeto político-pedagógico da escola. Lembrando que tem o PDF também com materiais complementares que vão ajudar nos seus estudos. Então, o projeto político-pedagógico da escola, ele confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas? Responde para mim, com base em todos os simulados que você já fez de legislação, de LDB, tudo que você conhece. Em algum momento, se trata de dividir alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas? Não. Então, vamos tirar isso daqui. Decorre da participação coletiva da comunidade. Opa, excelente. Gestão democrática, né? Não é isso que está lá na LDB, a gestão democrática? Que conjuntamente elabora o marco legal independente dos poderes públicos. Não. Por que não? Porque a gestão é democrática. A escola tem autonomia, mas essa autonomia, ela é relativa. Eu não posso passar por cima das orientações oficiais, da legislação, normas, decretos, resoluções. Então, não, isso daqui está errado. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa. Sim, aqui nós estamos falando da alternativa C. É concebido pelo corpo diretivo, na direção da escola, que em casos excepcionais consulta os professores. Não, isso daqui é um absurdo, já está fora de cogitação. Relativiza os critérios qualitativos. Ele não relativiza, muito pelo contrário, ele reafirma os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ao descentralizar a concepção e a gestão de ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Não, isso daqui não tem nada a ver, ele está misturando várias ideias diferentes aqui. Então, alternativa C. Show de bola. 3. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, consolidou a visão de uma parcela da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, propunha interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Maravilha. Então, aqui vem logo a primeira frase do Manifesto. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade da educação, nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia dos planos de reconstrução nacional. A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume, com uma feição mais humana, sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável, com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo. De onde decorre que o Estado deve considerar a educação como uma função social pública, única para todos e norteada pelos princípios da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Maravilha. Esse trecho está muito bem explorado no vídeo que eu tenho sobre a educação nova. O link está no PDF. As afirmativas a seguir a respeito do manifesto e do movimento escola novista brasileiro estão corretas, à exceção de uma. A FGV adora colocar a exceção de uma. Então vamos lá. Maravilha. 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 do Estado. Vamos lá. A escola integral proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente, chamada de tradicional, legitimando o conceito de escola ou educação nova. Exatamente. Era a oposição em relação ao que eles chamavam na época de escola tradicional, conteudista, enciclopédica. O documento apresenta-se como um ato inaugural da educação brasileira ao qualificar seus autores como os pioneiros e desconsiderar as experiências educacionais anteriores. Sim, por que eles desconsideram as experiências educacionais anteriores? Exatamente pelo mesmo motivo que ele era uma oposição à escola existente. Eles viram e falam isso daqui está tudo errado, isso daqui não pode ser assim. Então, essa também está correta. Como ele quer a alternativa errada, então nós estamos falando da alternativa B. Por que a alternativa B? Por causa daqui. A igreja católica ela controlava a escola e o que eles queriam era exatamente ao contrário. Olha aqui, os princípios da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Quem vai fornecer essa gratuidade, essa obrigatoriedade é o Estado. Por isso aqui, a responsabilidade do Estado. Uma escola única. Por que uma escola única? Porque antes disso você tinha escola para os meninos, escola para meninas e a educação não era obrigatória. Então, vem todo um contexto histórico dessa época que vai trazer aqui o manifesto dos pioneiros da educação nova de 1932. portanto, para fechar a alternativa B. E aí, você já sabia essa? Você domina a história da educação? Fácil? Difícil? Deixa nos seus comentários. Eu quero ouvir, quer dizer, melhor, eu quero ler a sua opinião se você está se dando bem, se você está acertando, se você está errando e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Quinta questão. Agente de desenvolvimento infantil, Araçoiaba da Serra, promovida pela Omni Concursos Públicos. Antunes afirma que a avaliação da aprendizagem constitui um conjunto de observações sobre a prática do ensino e da aprendizagem aplicadas em sala de aula. Dessa forma, uma avaliação proveitosa deve ocorrer quando há observação contínua ao longo do período escolar e não concentradas apenas em momentos de revisão, trabalho em grupo, de provas ou de leitura compartilhada. Bom, então se eu estou falando de avaliação da aprendizagem que é um conjunto de observações, é um conjunto de ferramentas, um conjunto de instrumentos que é o que nós chamamos de avaliação contínua, ela não deve ser, né, ela não deve ser concentrada em um instrumento único, em apenas um instrumento, tá, ela não deve ser concentrada em apenas um instrumento único. Qual é esse instrumento único que concentra todas as aprendizagens ali? Provas. Então, o professor Celso Antunes está falando de provas. Ferreiro, ao trazer suas reflexões sobre alfabetização, afirma que temos uma imagem empobrecida da criança que aprende, pois tendemos a reduzi-la a um par de olhos, a um par de ouvidos, a uma mão que pega um instrumento para marcar e a um aparelho fonador que emite sons. No entanto, atrás deles está um sujeito, então vamos entender essa questão. O que ela quer aqui? A Emília Ferreiro, ela está falando que, infelizmente, muitas vezes nós temos uma imagem empobrecida, estereotipada, simplificada da criança. Essa imagem empobrecida, simplificada, e estereotipada da criança entende e a gente reduz a uma pessoa que apenas olha, que apenas escuta, que apenas pega a sua mão para marcar e reproduzir aquilo que é passado pelos professores, que tem apenas um aparelho fonador que emite sons. Ela está falando da boca aqui. Então, a gente reduz essa criança a uma reprodutora daquilo que se ensina ou que se tenta ensinar para ela. Mas, por trás dessa criança, existe um sujeito do que? Um sujeito passivo que recebe instruções e orientações dos leitores e produtores de textos mais experientes? não. Esse sujeito passivo aqui é exatamente essa visão errônea que a Emília Ferreiro traz. Dotado de uma plasticidade neural e elasticidade cultural, essa plasticidade neural é um conceito neurocientífico que está falando ali dos neurônios e tal, que a Emília Ferreiro propriamente ela não vai trazer essa discussão neurocientífica e essa elasticidade cultural da inter-relação entre diferentes culturas estaria correto? Estaria correto, mas não diante da reflexão de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro não entra nessa discussão aqui e aí você precisa conhecer um pouquinho mais sobre a autora. É um sujeito pragmático que é determinado pelo seu bom êxito prático. O que é um sujeito pragmático? É um sujeito pragmático. Alguém extremamente objetivo, prático, alguém que tem um perfil que não se dispersa facilmente, que tem um foco definido, que está até falando aqui o seu bom eixo prático. Isso não tem nada a ver quando a gente fala de Emília Ferreiro, quando ela traz essas reflexões a respeito da criança. Então você tem inclusive aqui o conceito de cognoscente, a criança cognoscente, que é alguém que pensa, que constrói interpretações, alguém que tem curiosidade, alguém que tem curiosidade pela aprendizagem, alguém que quer aprender sempre. Então, portanto, alternativa D. Olha, eu vou te pedir um favor, se esse simulado estiver te ajudando, se os simulados do canal estiver te ajudando, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes, grupo de WhatsApp, Facebook, da mesma forma que eu estou aqui ajudando nos seus estudos, me ajude também, é só você pegar o link e enviar para uma pessoa. Para cada pessoa que você enviar, você também vai ajudar essa pessoa e também vai me ajudar a continuar com esse trabalho. o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, é exatamente o que me motiva continuar com esse trabalho. A próxima questão diz o seguinte, sobre os cuidados necessários para uma alimentação infantil de qualidade, julgue verdadeiro ou falso? Então, maravilha. Crianças de dois a seis anos têm necessidades nutricionais elevadas? sim, estamos falando aqui de um ser em desenvolvimento que a partir dos dois anos, não exatamente a partir dos dois anos, mas a ênfase no desenvolvimento, no crescimento dessa criança é muito forte a partir dos dois anos, quem tem ou já teve filhos, sabe muito bem como é que funciona, principalmente depois que você sai do leite materno, você começa com as papinhas, começa com uma série de outras alimentações, mas aí você começa a pegar mais pesado mesmo nessa alimentação aqui dos dois aos seis anos, então a primeira ela é verdadeira. A segunda, a variedade de cores dos alimentos na refeição, além de torná-la mais atrativa, ajuda a orientar uma composição nutricional rica, sim, exatamente, o prato quanto mais colorido, quanto mais nutrientes ele tiver, melhor será, ninguém aguenta arroz branco com ovo que não tem gosto nem cor de nada, não dá nem vontade de comer, mas tudo bem, estamos falando aqui da variedade de cores que é bem interessante, toda nutricionista, todo médico recomenda isso, inclusive estou deixando o PDF com guia do Ministério da Educação só sobre a alimentação para crianças, alimentação escolar, vale a pena você dar uma consultada nesse documento, três, é importante que a criança reconheça os alimentos coletivamente, por isso é importante misturar a comida no prato, muito pelo contrário, a criança vai reconhecer e identificar os alimentos individualmente, você não vai misturar, você não vai colocar tudo no prato, misturar para ela, bater no liquidificador e entregar para ela, então a três aqui ela está errada, o local onde são feitas as refeições devem ser tranquilo, limpo e arejado, bom, isso sem dúvida, seja na escola, seja em qualquer lugar, então o local onde são feitas as refeições deve ser tranquilo, limpo e arejado, tranquilo, questão facinha essa, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, aqui, alternativa D de dado, perfeito? Agora vamos para a formação de docentes, vários cargos, processo seletivo da Secretaria de Educação do Paraná, Instituto Consulplan, em um ensino tradicional, baseado na transmissão de conteúdo, o estudante tem uma postura passiva diante dos processos de ensino e de aprendizagem, tendo a função de receber e absorver uma quantidade enorme de informações apresentadas pelo docente. Muitas vezes, não há espaço para o estudante se manifestar e se posicionar de forma crítica. Em oposição a isso, ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas pela metodologia ativa, o estudante passa a assumir uma postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva que fará dele um profissional melhor preparado. maravilha. Então, tem aqui a fonte de onde foi retirado esse trecho. Com base na citação e ainda considerando o desenvolvimento da autonomia e motivação dos alunos, pode-se inferir que o professor deve, ele deve usar a linguagem formal, deve nutrir recursos motivacionais internos, oferecer explicações racionais para o estudo de determinado conteúdo, regulamentar o tempo e o ritmo de aprendizagem dos alunos, reconhecer e aceitar as expressões e sentimentos negativos dos alunos. Então, ele quer as afirmações corretas. O que se espera do professor diante de uma aprendizagem ativa, diante de uma metodologia ativa e não passiva? Também no PDF estou deixando sugestão de vídeo sobre isso e lembrando que esse primeiro trecho aqui do ensino tradicional, o que nós entendemos como ensino tradicional? O ensino tecnicista dentro das linhas das tendências pedagógicas e o ensino neotecnicista propriamente aquele que foi implementado no Brasil durante os anos 70 que isso eu falo muito bem na série de sequências de tendências pedagógicas. Bom, então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o seguinte, quais são as atribuições do professor diante dessa postura ativa? Usar a linguagem formal, por mais que seja necessário, mas a questão não especifica exatamente o que o ano, a idade das crianças em que a gente está trabalhando. O uso da linguagem formal. A linguagem formal, você tem a linguagem informal, informal, coloquial, então, ela não é necessariamente um pressuposto que vai ajudar a trazer essa postura ativa dentro dessa metodologia ativa. A linguagem formal é a linguagem que a gente aplica, mas, por exemplo, eu não posso numa turma de sexto ano, eu não posso numa turma de educação infantil, falar, por gentileza, meu senhor, você poderia por obsequio, eu não posso. então, vamos tirar a primeira daqui. Ela está muito formal aqui. Segundo, nutrir os recursos motivacionais internos. Esses recursos motivacionais internos, como que a gente nutre? Através de propostas, através de desafios, desafios, sobretudo, considerando as metodologias ativas, não são desafios do tipo João foi à feira e comprou 150 bananas. Não é esse tipo de desafio. Dentro da proposta de metodologias ativas, por isso que é importante que você acompanhe o material complementar, você tem sim a nutrição desses recursos motivacionais internos. Então, o dois está correto. Três, oferecer explicações racionais para o estudo de determinado conteúdo. Sim, sempre. É assim que se trabalha com a ciência, com explicações racionais para qualquer conteúdo que seja. Porque chove, porque tem terremoto, porque tem vulcão, como que os portugueses colonizaram o Brasil, enfim, seja qualquer conteúdo, nós trabalhamos com explicações racionais sempre na escola. nós sempre trabalhamos com explicações racionais. A dois e a três está correta. Regulamentar o tempo e o ritmo de aprendizagem dos alunos. Isso daqui está errado, porque quem regulamenta o tempo e o ritmo de aprendizagem dos alunos é a pedagogia neotecnicista, sobretudo aqui com os estudos de Skinner, que eu também falo na série de sequência de tendências pedagógicas. Então, aqui está errado. Reconhecer e aceitar as expressões e sentimentos negativos dos alunos. Sim, sentimento é sentimento, seja ele positivo, seja ele negativo, nós precisamos reconhecer, aceitar, lidar com diferentes expressões sentimentais de todas as pessoas, digas de passagem. sobretudo porque aqui a ênfase está no profissional. Isso daqui não é culpa minha, isso daqui está nessa literatura. A ênfase dele é ser um profissional melhor preparado e aí nós estamos falando da vida em sociedade, da vida no mercado de trabalho. Então, o que está correto aqui? 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, alternativa D de dado. Maravilha? Você já deixou o seu like, né? Por favor, se não deixou, aperta aí o dedinho, deixa aí o seu like, vai ser muito importante para mim. Oitava questão, o planejamento está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como sendo responsabilidade da instituição de ensino junto com seu corpo docente que, por sua vez, tem como incumbência não só administrar os dias letivos e hora-aula estabelecidas, mas também participar de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, além de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino a qual ele pertence. Perfeito. Acerca do exposto e ainda considerando dois importantes instrumentos do planejamento escolar, quais sejam o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica-curricular, analise as premissas que tratam da relação entre ambos. Então, o projeto político-pedagógico norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo, trazendo no seu marco operacional a PPC que expressa a forma como as concepções assumidas coletivamente serão trabalhadas na prática pedagógica. A proposta pedagógica-curricular expressa os fundamentos conceituais metodológicos e avaliativos de cada componente curricular ou área do conhecimento elencados na matriz curricular. O projeto político-pedagógico estabelece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da escola sempre integradas às normas comuns da rede ou do sistema a que pertence e do sistema nacional. A base para a elaboração da proposta curricular é a matriz curricular com sua parte da base nacional comum e da parte diversificada ou flexível. O projeto político-pedagógico tem em sua estrutura os encaminhamentos metodológicos os recursos didáticos os instrumentos e os critérios de avaliação docente. O que ele quer aqui? Ele quer saber a diferença entre o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica curricular. Então qual é a diferença entre o projeto pedagógico o documento macro norteador da escola construído coletivamente e a proposta pedagógica curricular. Então a primeira afirmação ele está dizendo que o projeto político-pedagógico ele norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo trazendo no seu marco operacional a proposta curricular que expressa a forma como as concepções assumidas coletivamente serão efetivadas na prática pedagógica. Então vamos lá vamos limpar aqui para começar de novo qual é a proposta da questão é saber a diferença entre as características do projeto pedagógico e da proposta curricular então projeto pedagógico aquele grande documento que norteia o trabalho sim proposto pela instituição que tem o seu marco operacional ou seja aonde vai se concretizar aqueles princípios que são definidos pelo projeto pedagógico que expressa como as concepções assumidas coletivamente serão efetivadas na prática pedagógica a partir do currículo então a primeira está correta maravilha a proposta curricular expressa os fundamentos conceituais ok metodológicos ok avaliativos de cada componente curricular ou área do conhecimento que estão na matriz ótimo o projeto pedagógico estabelece as diretrizes básicas de funcionamento e organização da escola integradas as normas comuns da rede ou do sistema que pertence e do sistema nacional perfeito então a primeira e a segunda elas estão corretas agora vamos ver a terceira a base para a elaboração da proposta curricular é a matriz curricular com sua parte de base nacional comum e de parte diversificada ou flexível o projeto pedagógico tem na sua estrutura os encaminhamentos metodológicos recursos didáticos instrumentos e critérios de avaliação tudo isso daqui os encaminhamentos metodológicos os recursos utilizados na escola instrumento de avaliação ainda que o projeto pedagógico ele fala sobre avaliação os instrumentos a definição tal isso vai vir no currículo e não no projeto tá então a terceira ela tá ela mistura várias questões aqui ela mistura várias questões inclusive aqui ó o currículo realmente ele tem a sua base né e a parte diversificada a BNCC ela coloca aqui 40% ou melhor ela coloca aqui 60% do currículo né e 40% da parte diversificada não é isso? de cabeça se eu estiver muito enganado é isso então a terceira questão ela está errada logo apenas 1 e 2 estão corretas nona questão disse que o ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças têm a oportunidade de participar se os adultos com quem as crianças convivem utilizam a escrita no seu cotidiano e oferecem a elas a oportunidade de presenciar e participar de diversos atos de leitura e de escrita elas podem desde cedo pensar sobre a língua e seus usos construindo ideias sobre como se lê e como se escreve muito bem referencial curricular nacional para educação infantil volume 3 em relação às informações anteriores considera-se ambiente alfabetizador quando o professor exceto então alternativa errada lê uma notícia de jornal interessante para todas as crianças sim né por quê porque aqui ele está falando oportunidade de participar está falando do ambiente alfabetizador a oportunidade de participar e a escrita no seu cotidiano então ok você está fazendo uma prática aqui com as crianças ok expõe vários textos e poemas nas paredes de sua sala de aula ele está falando de expor não está falando de ler manipular nada disso simplesmente expor escreve um bilhete para os pais e lê para a sua turma informando o conteúdo e a intenção sim aqui está envolvendo a leitura junto com a turma é diferente de escrever um bilhete e só entregar para os pais aqui ele está lendo para a turma e está informando o conteúdo e a intenção o porquê daquele bilhete escreve as regras do próximo jogo que as crianças participarão e em seguida lê para todos sim também sim então todas essas alternativas ela envolve o ato da leitura exceto uma que não fala nada de leitura é essa daqui alternativa B e olha só que interessante essa questão ela consta lá no referencial nacional da educação infantil no volume 3 e nós vamos achar isso lá na página 151 que está falando aqui a participação ativa das crianças nos eventos de letramento configura um ambiente alfabetizador na instituição isso é especialmente importante quando as crianças provém de comunidades pouco letradas e tal neste caso o professor torna-se uma referência bastante importante se a educação infantil trouxer os diversos textos utilizados na prática social dentro da instituição estará ampliando o acesso ao mundo letrado algumas vezes o termo ambiente alfabetizador tem sido confundido com a imagem de uma sala com as paredes cobertas de textos expostos e às vezes até com etiquetas nomeando móveis e objetos como se essa fosse uma forma eficiente de expor as crianças a escrita é necessário considerar que expor as crianças as práticas de leitura e escrita está relacionado a oferta de oportunidade de participação em situações nas quais a escrita e a leitura se façam necessárias para que elas entendam a função real da expressão e comunicação tudo bem? então tranquilo essa daqui a última questão de acordo com Soares citada por Moraes e Albuquerque alfabetizar e letrar são duas ações distintas mas inseparáveis o ideal seria alfabetizar letrando tá então Magda Soares a Emília Ferreiro mas falando aqui da alfabetização e letramento Magda Soares fala bastante sobre isso aqui no Brasil a gente separa alfabetização e letramento o ideal seria alfabetizar letrando para que ambos aconteçam na mesma linha mas a questão eu já vi aqui a questão ela quer a diferença entre alfabetização e letramento então primeiro se inicia a partir do momento em que a criança convive com pessoas que fazem uso da língua escrita e vive em um ambiente rodeado de material escrito isso é alfabetização ou isso é letramento o contato com a língua sem necessariamente a decodificação das palavras tá para ficar mais claro já ocorreu o ou a quando a criança conhece o código alfabeto alfabético domina as relações grafônicas sendo capaz de ler palavras e textos simples mas não necessariamente é usuária da leitura e da escrita na vida social se você sabe a diferença entre alfabetização e letramento você já matou essa questão após a expansão do conceito de tananã o ou a tananã se reduziu simplesmente a decodificação ao simples ensinar a ler e escrever mas o ato de ensinar a ler e escrever é importante porque o sistema alfabético é necessário para o indivíduo entrar no mundo da leitura e da escrita entrar no mundo da leitura e da escrita fazer o uso dele aqui conviver com pessoas que faz uso da língua escrita um ambiente rodeado de material escrito isso vai muito além da decodificação das sílabas então quando a gente fala de letramento o letramento é fazer o uso social da linguagem escrita a leitura e a linguagem escrita entrar aqui no mundo da leitura e da escrita isso é o letramento a alfabetização então ela passa a ser entendida apenas como aquela decodificação do alfabeto as relações grafemas fonemas enfim ler as certas palavras ela está alfabetizada mas não é letrada tá então vamos preencher aqui corretamente com alfabetização ou letramento então se inicia a partir do momento em que a criança convive com pessoas faz uso da leitura escrita em um ambiente rodeado de material escrito é alfabetização ou é letramento aqui nós temos o letramento já ocorreu alguma coisa aqui quando a criança conhece o código alfabético domina relações grafônicas é capaz de ler palavras simples e textos simples mas não necessariamente é usuária da leitura e da escrita na vida social aqui nós estamos falando falando da alfabetização após a expansão do conceito de o ou a se reduziu o que que se reduziu simplesmente a decodificação a alfabetização então a alfabetização né e aqui o letramento então vamos ver aqui nós temos letramento alfabetização letramento alfabetização letramento alfabetização letramento alfabetização portanto alternativa B tranquilo? e aí eu quero saber como que você se saiu nesse simulado foi fácil foi difícil eu quero mostrar uma coisa pra você que vai baixar o PDF quando você baixar o PDF você vai ver aqui várias informações você pode clicar aqui pra acessar vários outros materiais todos os materiais de fundamentação teórica estão aqui pra ajudar é só clicar que você vai ser direcionado o link para as tendências pedagógicas tem um vídeo muito bacana aqui sobre metodologias ativas se você clicar aqui no meu logotipo você vai ter acesso a todos os simulados de conhecimentos pedagógicos e para acessar todos os simulados do meu canal basta você clicar aqui em simulados e é claro pra você ter muito mais conteúdo se aproximar conversar comigo tá aqui o meu instagram arroba seguetes para poder sempre ajudar nos seus estudos e aprender sem dúvida junto com você eu fico muito feliz por você que me acompanhou até este momento do vídeo nos vemos no próximo simulado um forte abraço e ótimos estudos